A mãe da pequena Jéssica entregou a filha três vezes aos raptores como forma de pagamento de uma dívida. A autópsia revela que a menina morreu com 125 lesões no corpo. São detalhes perturbadores revelados agora na acusação do Ministério Público. A pequena Jéssica morreu com 125 lesões no corpo, internas e externas, incluindo nas zonas genitais. A autópsia concluiu ainda que foi vítima da síndrome de criança abanada. O despacho de acusação refere ainda que um dia antes de Jéssica morrer, a mãe esteve na casa dos raptores. Apesar de estar visivelmente em sofrimento, nada fez para a socorrer. Nessa altura, Jéssica estava num quarto despida e apenas com a fralda colocada. Não abria os olhos, não falava e por todo o corpo tinha extensas mazelas. Na tese da procuradora do Ministério Público, Inês Tomás ignorou as graves lesões e a agonia da filha e não denunciou a ninguém o que estava a acontecer, inclusivamente ao namorado com quem nessa mesma noite foi a um bar de Karaoque. Na manhã seguinte, Tita ligou a Inês para ir buscar a filha. Disse que a levasse para casa e que a devolvesse, quando estivesse melhor, como forma de pagamento pela dívida de uma bruxaria. Foi o que a mãe fez. Levou a bebê embrulhada num cobertor e deixou-a em sofrimento na cama. Voltou a sair e só regressou a casa seis horas depois. Nessa altura, Jéssica já não respirava e terá sido o companheiro a ligar ao Inês. Uma hora depois, a menina morreu no hospital. Ainda segundo a acusação, Tita e a filha utilizaram a menina como mula de droga e violaram-na, introduzindo cocaína no organismo numa viagem entre Leiria e Setúbal. Tita, Justo, Esmeralda e Inês estão agora acusados de homicídio qualificado. A família responde ainda por rapto, coação e ofensas à integridade física qualificada. A família responde ainda por rapto, cocaína no organismo 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 no organ